Sejam todos muito bem-vindos ao canal, quem não é inscrito já se inscreve aí gente, ativa o sino de notificações e deixa aquele like pra fortalecer. Galera, nesse vídeo aí eu vou mostrar pra vocês as melhores reações dos youtubers pegando pacote de skin aí no Sorte Royale, beleza gente? Então galera, eu gostei muito, espero que vocês gostem também deste vídeo e vou deixar também no link da descrição os canais onde eu peguei os vídeos. Então pessoal, tem muita gente aí, muito hater, reclamando, criticando aí, ah dá, que só tá pegando o vídeo dos outros. Mano, não tô tentando tirar vantagem em cima de ninguém, apenas quero trazer conteúdo pra vocês aqui. São vídeos um pouquinho mais antigos, mas espero que vocês gostem, não levem na maldade, beleza? E domingo agora galera, quero lançar um vídeo aí mostrando, abrindo todos os meus pacotes e caixas raras. Eu tenho muito pacote e muita caixa rara que eu quero mostrar pra vocês, beleza? Tamo junto, é nóis! Aí, como disso? Eu ganhei um emojinho! Olá, 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 titi! Não, você ganhou foi ele, não? Ou é um emoji aí? Dobre, emojinho, dubi! Pera, deixa eu olhar direito aqui, peraí, viu? Mexa não. O Miguel já tá... Uh, ganhei! Ganhou! Aê, Gabriel, ganhei, ó! Pra você vai postar o meu status! É equipa, papai, é equipa, que aqui é o poder da Garena! A Garena me ama! Eu nem sei chorar, eu tô... Cadê a dancinha? Cadê a dancinha? O churinho... Saco de papel, mano! Caralho, tito, eu não gosto pra ver coisinha também, véi! Mentira! Mentira! Tu tá me zoando, cara! Tu tá me zoando, mãe! Mãe! Mentira, mãe! Tu tá me zoando? Ó, filha, peguei pra você, mãe! Pra mim, filho! Peguei pra você, mãe! Pra mim, filho! Deu esse pego! Eu tava te trolando, mãe! Eu tava gravando vídeo aqui pra dar uma mãe aqui, gastar o ouro dela e tudo mais. Eu tava gravando novo, mãe! Você ganhou, não? Eu ganhei pra você, mãe! Eu tenho essa mão aí, é? Eu peguei pra você, mãe! Mãe! Eu gravei tudo, mãe! Onde? Eu gravei tudo! É porque eu tava te trolando, mãe! Eu te trolando, mãe! É lá, lá, lá! Tu tava te trolando? Eu tô te trolando! Eu tô te trolando! Eu fiz, eu fui levar meu copo pro seu quarto lá? Não! Eu pegava o garoto dela e eu não fiz aquele ali, ó! Fazer esse momento! Te trolando aqui, véi! Tá com a gente garota de mãe! Você é muito sotação, mãe! Eu vou te sotação! E aí, filho! E você gastou o que isso aí? Olha isso, mãe! Tira a print disso aqui, mãe! Tira a print! Eu ganhei essa mão, mãe! Pegou ela, mãe! Você entrou muito ela agora, Elissa? Você pegou ela, mãe! Nossa, não! Pode aqui! Sente em circo pra um dia a noite! Sente em circo pra um dia a noite! Comenta na galera que vai entrar lá hoje! É, isso tudo é meu! Permanente! Eu tô no circo! A cena é! Até agora nem cubo mágico veio, galera! Meu Deus! Eu acho que a Garena viu meu último vídeo, hein! Eu acho que a Garena viu meu último vídeo e pegou meu ID! Vamos ver, galera! Será que vem, mano? Torce aí! Deixa o like e compartilha o vídeo! Será? Não acredito! Ah, não, velho! Não, galera, não! Essa mochila rosa... Vem! E o caralho! Fui o primeiro, mano! O primeiro a pegar a skin! Pacote legionários, mano! Deixa eu bloquear aqui, galera! Não dá nem pra ver! Mano, já vamos equipar ela! O quê?! Eu ganhei duas vezes! Que isso? Boguei a roleta, mano! Não creio perder o que sim de eu tirar um print aqui, né, mano? O cara vai fazer a tub. Galera, eu ganhei duas vezes na mesma roleta, mano! Cara, duas vezes, mano! Olha isso, velho! Duas vezes, galera! Nunca mais isso vai acontecer na minha vida! Vou me equipar aqui, né? E o outro, consequentemente, galera, vem como um estilhaço, né? 30 estilhaços, né? Consegui pegar! Vou gastar logo aqui os tickets aqui, né? Só vem! Só vem de primeira! Só vem! É, de primeira, pelo jeito, acho que não foi! Foi! Nossa, mano! De primeira, galera! Não! De primeira, velho! Não, 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 não! Olha que top, mano! Aí sim, hein! Não sei se é tão fácil assim, se vocês conseguirem pegar também a brand de primeira! Eu sei, né? Com a brilha de uma vez só! 10 tickets! Entendeu? Mas o importante é que eu consegui de primeira aí, galera! Foi top, mano! Olha isso aí! Legal, velho! Essa... Estilhaço! Ah, velho! Agora eu fiquei bolado! Não ganhei skin nenhuma! Skin! Ganhei o general! Mentira! Ganhei o general! Nossa, moleque! Ganhei o general! O general! Eita, mano! Pera aí! Não acredito! Pera aí! Buga, não! Ganhei o general! Ai, mano! Vamos ver de coração! Ganhei o general! Velho! Aê, mano! General! Eu ganhei um general! Eita, mano! Não, eu tô muito alegre! Buguei! Mano, eu não ganhei o dino, mas eu ganhei o general! Vou girar mais uma vez aqui! 140 de look, mano! Meu amigo, eu tô até desanimando já, mano! Ó, caiu de ouro ali, mas nunca ganhei a roupa, quer ver? Vai vir mochila! Mochila! Mochila, quer ver? Aleluia, irmão! Eu achei que eu não ia ganhar, velho! Na moral! Caraca, tio! Deixa eu tirar um print aqui, mano! Pera aí! Caraca, mano! Na moral! Muito diamante, velho! Muito diamante, gasto! Cê louco, axô! Cê louco! Sônia! Não, vamos ver! Vou estourar o look no máximo! Deixa eu ver! Dá pra girar mais! 170, eu tenho que ser pouco, né? Carinha! Estouro, mano! Não tem personagem! É uma coisa rápida! Ah! Bora! Pera aí, irmão! A gente tá morrendo! Ah! Até que enfim, mano! Nossa, velho! De novo com mais 10! Vai! Vem! Vem! Pelo menos uma não veio novamente, Mas tá vindo muita coisa que eu não tinha! Mas mesmo assim, eu quero a skin, né? Porque assim não tem graça! Eu quero a skin! Qualquer uma, gente! Qualquer uma! Não veio! Infelizmente! Infelizmente fazer o quê? Ainda sobrou um tique de diamante! Eu vou estar gastando ele, né? Mas é bem difícil vir com um tique! Ah! Não veio, gente! É o jeito da gente gastar diamante! O bom que é 500 diamantes não é 800, né? Vamos tentar! Vamos tentar! Uou! Veio, gente! Ai, que top! Veio bem a feminina, gente! Uou! Ainda bem! Menos mal! Gente, de primeira! Eu só gastei 500 diamantes! Ah! Tá de bom tamanho! Ótimo, gente! Então eu não vou nem tentar pegar masculina! Porque, como eu falei! Vindo uma tá bom demais! Que é isso? O guardião cósmico! Eu achei que tem clone! É clone da sombra! É, então! Pera! Deixa eu voltar! Deixa eu voltar! Eita, cachorro! Pô! Top de linha! Cachorro demais, mano! Vamos que vamos! Tem 55 tickets pra pegar! Deixa eu sair coisa nova! Tem um bagulhinho aqui! Eu tenho um cristal sobrano! É, que eu tenho um cristal sobrano! Que se podia dar pra mim pegar a pana! E não tem mais nada! Não dá pra dar! Se dá pra você de presente, eu dava também, né? É, sim, né? Eu não sou um desumano também! Sim, né? Vamos lá! Gastar os ticketzinhos! Já, deixa cair o bagulho! Já vai cair! Pesadão! Pesadão! Por favor, por favor! Já vem de primeira! Já vem de prima! Não é isso que vem de prima o bagulho, velho! Eu ia ser muito mais uma vez! Eu ia ficar louco! 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 Eu não gastei! Eu não gastei já, amante, velho! Tem 39 mil pra gastar! Eu não gastei! Na moral, galera! Vale o like, velho! Quem não deixou o like ainda, deixa! Porque, pelo amor de Deus! Na primeira aqui tem que ter o like! Nossa, já foi mil! Caramba, moleque! Nossa, 500 de diamante, mas dificultaram demais isso daqui! Caramba, velho! 105 de lã aqui e nada ainda! A Garena tá vendo que eu tô com muito diamante na ponta e tá fazendo isso comigo! A Garena! Nada ainda! Velho! Caraca! Pensei que não ia vir! Beleza! A que eu mais queria eu já consegui! Mas eu quero pegar as duas! Eu não acredito que eu ganhei a mesma! E quando for trocar por estilhastro... Duas! Consegui duas num giro só! Garena, Garena! Três vezes a mesma skin feminina! Galera! Eu vou sortear três pessoas pra ganhar essa skin! A pessoa vai gravar a tela! Vai me mandar até conseguir! Eu vou colocar diamantes até ela pegar! Mano! Já foi diamante pra caramba, velho! Já foi diamante pra caramba! Eu não tô nem vendo, mano! Só vai agora! Só vai! Eu não tô acreditando que vai ser mais de 10 mil diamantes pra pegar essa skin masculina, hein! Eu tô apertando muito rápido que tá dando até uma dor no coração, tá? 122 de look de novo! Se vinha feminina de novo... Mano, eu tava com uns 8 mil diamantes! Eu gostei mais de 10 mil diamantes pra pegar...